Melhor companheiro de zaga que você teve? Muitos, só craques, mas eu vou citar um, Alexandre Torres. Melhor atacante que enfrentou? Romário. Time que você mais gostou de jogar? Santa Cruz, o início da minha carreira. Cidade? Recife. Música? Forró, bom demais. Chico Sainz ou Alceu Valença? Ixi, aí tudo me quebra, eu gosto muito do Chico Sainz, mas a minha vida ela inicia muito com Alceu Valença. Barra ou Boa Viagem? Boa Viagem, apesar dos tubarões, mas... Boa Viagem, vamos dar moral para a nossa cidade, Boa Viagem. Comida preferida? Ah, eu gosto de galinha de cabidela, adoro. Jogo inesquecível? Dois, mas eu vou falar uma decisão de 83 com o Náutico, a gente foi campeão ali, é o início da minha carreira, e aquele jogo de 94, aquela vitória de Anto Uruguai, mas o mais importante é o início, que foi o tri-supercampeonato, a gente foi campeão vencendo o Náutico. Time do coração? Santa Cruz.